Beleza? Então, estamos aqui Overpass é o mapa do confronto Entre o Liquid e o Nave, o primeiro mapa Dust 2, foi 16 A 2 pro Natus Vincere E agora O Team Liquid vai tentando surpreender Ou melhor Tentando empatar o confronto Na Overpass Liquid já fez 5 rounds Tendo em vista que eles perderam o round de pistol Tá muito bom pra eles por enquanto Enquanto o Nave garantiu O pistol, mais 2 rounds de anti-eco E venceu mais um armado só O Nitro tá ligado ali Porque o jogador que ia chegando O Edrich só fez uma grada e foi embora Enquanto isso, o Flossic avançou na B Pesca O Siege, acho que era C4 que tava nas costas O Siege já não pegou bastante informação com isso Enquanto o Nitro agora acaba sendo eliminado O Fuddle continua avançado por aqui Vai trocando de posição dentro do Smoke Mas é acertado pelo Guardian O Guardian faz o Molotov e tira o Adrien de posição Entra direto na mira do jogador adversário O Fugle mostra posição, consegue pegar o primeiro Vai se movimentando bastante Se esconde aqui nas caixas, fica cego Com uma flecha que foi do próprio companheiro de Team Contosiros entrou de lado pra ele Conseguiu levar o primeiro o Fugle Vai se mexendo bastante pra cima Dos jogadores do navio Melhor pro Elige Chegou a pegar os últimos dois Seis a quatro Mais um round pro Liquid Liquid Fugle Flow Seek Elige Adrien E Nitro Contra Edward Flame Guardian Zeus E Seized O Guard que tá no caminho A se tornar uma D.Va Né Road to D.Va Enquanto olha o HE O Elige Que vão jogando ela Alguma coisa que Cicou Exatamente no pé do jogador do Flow Seek Já perde um quarto da sua vida Tô vendo um Liquid fanboy no chat Um Adrien Fanboy O Adrien é um cara muito gente boa Cara Um cara que Da mesma forma com que eu Eu fazia aqueles tips and tricks Ele também faz uns tips and tricks Um pouco mais Avançados Bem interessantes Pro pessoal que entende inglês Vale a pena dar uma Conferida no canal dele Do Youtube Ele faz uns vídeos bons Não sei se Acho que Faz tempo que eu não vejo Vídeo novo dele Mas Ele fazia pelo menos Vídeos bem daoras Foi isso quando ele tava no Curse O Ultimate vai tentar Ensegurar os jogadores Não conseguiu Acaba sendo eliminado Contado Nave Vai acontecendo Pro bom site Mas acaba Sendo desarmada Pelo fã Ele pega 10 kills Ali De busca último 7 pro Liquid 4 pro Nave E Como é que vai ser Essa estratégia O Cid O Cid Domina o esgoto Sozinho Mas perigosíssimo Exatamente por isso Que tava terminando O Liquid Os 5 jogadores Estão nessa região Da B Percebeu que tava Alguma coisa errada O pessoal do Liquid Já vão correndo Pra sorte deles O Nave Não entendeu Quanto valor Tinha dado Agora o Liquid Pra dominar O esgoto E aí já Já é resetado Tudo Como se tivesse saído Com o Jodor Amin Do navio Caiu o Cid Desconectou Do servidor Por um instante E o Zeus Tomou bastante dano Não sei aonde Tomou circuito de dano Por exemplo Foi uma HE Alguma coisa assim Ele procurando O Jodor aqui no pulo Vai encontrar O braço do Flame Na hora que ele passou Pro canto ali direito Continua Buscando informação E até agora Não viu ninguém O Edward tá correndo Aqui no canto Da parede Não vai ser exportado O Flame Ele pode ser surpreendido Mas não Entregaram a posição Com o Molotov Mas tira ele de posição Fica só o Elige Tentando se virar O Adrinho vai subindo a rampa Vai ter uma Nossa Ganhei na cara do menino Smoke também Tira uma visão O Exeus vai passar Mas o Elige Tá bem no bombe Já levou o primeiro O Wade vai tomando Muito tiro O Flame Consegue essa eliminação E aí Fica só os dois Na saída do parque O Flame pegou o primeiro Vai quase levando o Adrinho 10 segundos saltando É Também eliminado Mais um ponto Do Team Liquid Team Liquid Que até agora Não tinha entrado No campeonato 16 a 2 16 a 1 Melhor 2 a 16 1 a 16 2 a 16 E agora 8 a 4 8 a 4 No confronto O segundo mapa Contra o Natus Vincere Adrinho No Flame Vai tentando recuar Mas já é pego O Nitro Consegue trazer de volta Imediatamente Eliminando O Zeus Busca mais um Olha que rapidez Agora pra levar o Edward A vantagem Tá inteira Agora nas mãos Da equipe do Team Liquid No Guardian Sem a WP Não é O Guardian Fica esmocado Vai querer passar por dentro Então esmoke Vai chegando por aqui Do Bomb O Nitro apareceu Pra ele Vai dando bastante dano Encontrou o segundo jogador Tentando tirar a cabeça Mas já acaba Não levando nenhum dos dois Nitro busca o terceiro Kill do round E aí Sobra só o Seed Vai esmocar É Esmocar lá na B Pelo menos tentar Acabou esmocando Suas costas O Molotov na sua frente Vai tentando chegar Encontrou o Nitro Pô Hs Já conseguiu finalizar o primeiro Mas nas costas Deitar o Flow Seek Round tá impossível Tá impossível pro Navi Entrou no Delige 9x4 Ponto do Liquid Pause, pause Time out Time out Navi Tomou muitos Saundes consecutivos Tem que parar um pouquinho Sabe se tá de olho Lá no outro jogo Adoro Adoro silêncio Vou aproveitar esse pause Pra dar uma olhadinha Lá no outro servidor Lá pra ver se tá tudo certo Pra garantir Que a gente não vai perder O início Da trem Entre Virtus Pro Mas nem trocaram de mapa Ainda tá na cache Ainda O servidor Então Realmente Não Não tá Atrasado Ainda não E volta o servidor Não perdemos Absolutamente nada Aproveita pra dar um Tabzinho aqui 13 frags No Fugly 11 no Nitro 10 no Elige 9 no Adren E 8 no Flowseek É, faltou 12 aí Quem sabe o Flowseek Mata 4 nesse round Pra gente ter Uma escadinha Do outro lado 10 kills Pro Flame Foi o que mais matou O Edron De logo em seguida Com 9 8 no Guardian O Sis E o Zeus Não estão acompanhando 3 pra cada um Frame que foi A última contratação Do Navi E, cara Na minha opinião Essa troca de cadeiras Lá do cenário Das comunidades Estadas independentes Da Ucrânia Rússia e tal Que foi com o Hellraises Com o Navi E com o Flipside Acho que melhorou As 3 equipes Se tem como acontecer isso E o Guardian Já foi eliminado Pelo Nitro Mas acaba caindo Logo depois O Flam Segura muito bem O Frame Mas logo depois Também acaba sendo Derrubado Flash do Adrien Pra segurar um pouco Pô, vocês não tem pressa O Navi não tem pressa Tem mais 1 minuto E 5 de round Dá tempo de ir no banheiro Dá tempo de trocar de roupa No vestiário Dá tempo de fazer Muitas coisas Não vou falar Vestei que tá pensando Edward Seized E Zeus Não chegando pra perto Do Bamosite Ah, onde está o Adrien? Pulando Pegou a informação Já viu o jogador Chegando pra cima dele Vai falar flash Para dar a cara Depois não Tá jogando seguro Adrien Não quis dar a cara Vai esperando o jogador Chegando pra cima dele Vai vir o Zeus Pra gravar Mas antes disso Seized veio Agora sobra o Elige E o Flow Seek De novo O Flow Seek Fim nas costas Mas ele tá sozinho Agora Impediu o punch da C4 Conseguiu fazer muito bem isso Tem flash Molotov Ele pode pedir Realmente que peguem Essa bomba Não, não conseguiu fazer isso Mas vai poder Lirar toda a cara Não, também Mas leva o Zeus Na mira Edward Plantou a C4 Vai tentando esconder Na rampa Smoke Molotov Pra defusar a C4 Edward vai queimando Por ali 10% de HP Conseguiu escapar Um pouco do Flow Seek Não tem como aparecer ainda O Flow vai vir pra cima dele Vai procurar o Edward E não vai encontrar Mas só viu a sombra O Edward viu a sombra Do adversário Entregou a posição 10% pro Liquid 4% pro Na'Vi 1% contra 3% Vencido pelo Flow Seek Vindo pelas costas Jogou muito bem Fica de olho pra nós Lá no nosso jogo Por favor Acho que tá tudo certo Tô trocando de mapa ainda aqui Tinha um pulinho lá no servidor Há pouco tempo atrás Mas eles Tão demorando lá Espero que O dia tá sendo longo E amanhã Teoricamente É pra começar cedo Tô ferrado Recua a drain O Nito vai querer recuar Olha que perigo Que ele passou Mas tinha uma smoke Que dava um pouquinho mais de De conforto A única chance que ele tinha Pra recuar Contra o drain Tava aqui pela frente De uma outra smoke Mas smoke Pode ser Botado por cima Que o Wade Mas tá tentando fazer isso Não encontrou ainda Um adversário O pessoal falou Negueve Eu não tinha percebido Stat-Track Negueve Numa Negueve normal O cara Ele botou nome Na Negueve De Stat-Track Negueve Beleza Beleza Tá legal Tá bacana Não Vocês Nossa Falador Passa mal Agora Finalmente trocaram de mapa Aqui Bidão E Eu acho que já estão partindo Pra Rodefaca É Isso mesmo Rodefaca Com um decoy colete Então Beleza Já Já vamos pra aí A Negueve Não entrou E não foi utilizada Mas Acabando assim Já o round Então 11 a 4 Vamos de volta Pro nosso servidor Assistir E nós